Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha pessoal, isso é a prefeitura de Xanguã, pessoal. Ajeitando a rodagem aqui para fazer o caçamento, pessoal. Já fez isso daqui tudinho, ó. Aí ela vai fazer aquela entrada de lá, ó. A máquina está aqui, pessoal. Estão tudo carregando pistachos aqui. Vou ajeitar aqui, ó. Chega, meu chefe! Vamos comer uma jaca daqui a pouco. Depois vai lá buscar. Se eu soubesse que era você, eu tinha vindo trazer. Mas daqui a pouco eu vou lá. Deixa eu terminar de fazer o vídeo que eu vou lá. Uma jaca, uma hora e dez, você é bom demais. Pronto, isso. Olha aí, pessoal. Vai despejar o pisarro aqui, pessoal. Para... Olha aí, pessoal. Vamos entrar aqui, pessoal. Aqui, pessoal. E aí, meu chefe! Entrada e ré aqui, pessoal. Entrada e ré. Essa é a prefeitura de Xangã, pessoal. Prefeito Diego Alexandre, pessoal. E aí, a máquina agora é quem arrasta, pessoal. Tá vendo, ó? Agora vai embora. E a máquina é quem espalha aqui. Olha aí, pessoal. Olha aqui, pessoal. Vai embora e a máquina aqui é quem faz... Ajeite aqui tudo, pessoal. Espalha por aqui, ó, pessoal. Aqui tá muito mola. Tá mola que tá medanho, pessoal. Tá vendo, ó? Prefeitura de Xangã, pessoal. Prefeito Diego Alexandre aqui na área, pessoal. Ajeitando aqui pra fazer o caçamento, pessoal. Aí tem de aterrar isso tudo, pessoal. É muita pedra que vai levar, pessoal. Muita pedra mesmo. Olha aí, pessoal. Tá vendo, ó? Tá ficando arrastado, pessoal. Prefeito Duru Xangã, prefeito Diego Alexandre, ó. Fizeram isso daqui tudo, pessoal. Vai me descer mais. Esse pedaço de vagem aqui, ó. Vai ser tudo aterrado, pessoal. Tudo aterrado. Tem que levar muita pedra, pessoal. Muita pedra mesmo. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Olha lá, pessoal. Esse aqui é o Pepe do Ivone, pessoal. Aqui, ó. Pepe da Casa Grande aqui. Olha, pessoal. Olha lá. Vai ficar arrastado. Olha, pessoal. E o Futura de Xangã, pessoal. Olha, pessoal. Fica de frente à Casa Grande aqui, ó. Tá vendo? Casa Grande do Montu aqui. Tá vendo, ó? Olha, pessoal. Tá mola aqui, velho. Mola, olha pra aí. Vai pegar um aterro, ó, pessoal. Derra de manhã cedo, que ele tá aqui já umas três horas da tarde. E já é domingo, pessoal. Hoje parece que é seis ou é sete. E eles estão aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Prefeitura de Xangã, pessoal. Prefeito Diego Alexandre, pessoal. Vamos ver. É. É. O Marquinhos tá ali desenrolar tudo, pessoal. Eles desenrolar tudo. É Pissarra, é uma carrada atrás do outro, pessoal. Uma carrada atrás da outra. Derra de manhã cedo. Eles estão pegados aqui. Tá vendo? Domingo de tarde, pessoal. Por aí, pessoal. Por aqui, quando a gente mora. De frente aqui, a casa grande, ó. Tá vendo? O lugar aqui é muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Vai levar umas cem carradas de pedra aqui nessa vajada, pessoal. Olha, pessoal. Lando à frente, pessoal. Olha, lando à frente, pra cá. Entendeu? É tudo vagem, pessoal. Olha aqui. Aí tem que botar bastante pedra, né? Porque senão... Uma prova. Valeu, pessoal. Olha. Valeu, valeu, pessoal. Ficando uma maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Depois eu mando mais vídeo pra vocês. Tá ok? Valeu, pessoal.